Olá galera, bem-vindo ao canal do Renato Monteiro, vou mostrar aqui uma dica para vocês, uma dica de churrasco, um churrasco bem rápido aqui, um contra-filé, tá bom? E uma asinha temperada na mostarda, alho, cebola e mel, tá? Essas aqui são umas dicas rápidas para você fazer em casa para quem tem muita experiência, entendeu? Aqui está um contra-filé, né? Pegando aqui o contra-filé. Esse aqui é para quem não tem experiência, que não tem muita prática para fazer um churrasquinho, esse aqui é bem rápido, o sal você não precisa pôr, você só põe o sal na hora, tá? Que você deixar a carne, pode ver, a carne coloca ela para selar, vai deixando aqui assim. Aqui é um contra-filé. Por enquanto aí vocês não precisam se preocupar com o sal, certo? Agora aqui eu vou colocar para vocês aqui um franguinho. Uma dica que é legal para vocês, para não queimar a pontinha, é vocês dobarem, dobarem ela assim, nesse sentido, entendeu? Que aí elas ficam, vocês pegam, vai dobrando elas assim, ó, aí nesse sentido aqui você não queima a pontinha da, você não queima a pontinha da asinha aqui, ó. E aí, deixa eu escolher, ó, não? Aqui, ó, vou colocar aqui agora a nossa asinha. Agora você vem com o sal. Para você colocar agora aqui na... Uma carne. Isso aqui, ó, é uma maneira bem facinha, rapidinha aí para quem não tem experiência. O contra-filé é uma carne que você, ela não tem como você errar em fazê-lo, entendeu? Então aqui, ó, precisa deixar um sal, tá? Aí. Daqui uns 20 minutinhos, aí eu mostro como que ficou para vocês aí, beleza? Um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.